Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje é mais um daqueles dias que a gente vai vir aqui conversar, ter um papo meio sincero, meio sem roteiro aí, isso aí mesmo. Eu vim aqui conversar com vocês e dar minha opinião sobre um assunto. Um assunto polêmico, um assunto que vocês vivem deixando aqui nos comentários, me perguntando. Acho que é um negócio que traz muita curiosidade, que é a pergunta Engenharia no Brasil ou trabalhar com tecnologia no Brasil vale a pena? E a resposta para essa pergunta é sim, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o gostei desse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e a gente se vê no próximo, tchau! Eu acho esse negócio até meio engraçado, essa dúvida, esse negócio que as pessoas têm de achar que a tecnologia no Brasil já está saturada, o que já acabou, o que já foi, o que tinha que ser, sabe? Olha, gente, porque assim, é só tu começar a ter um olhar mais atento para o que tu faz todos os dias e tu vai perceber que o tempo todo, o tempo todo tu está em contato com tecnologia, o tempo todo novas tecnologias estão saindo, um novo aplicativo para fazer não sei o que, não sei o que lá, um novo gadget inovador está na prateleira de alguma loja. Então, cara, o tempo todo as pessoas estão vivendo, consumindo, falando, usando tecnologia, e aí como é que tu ainda tem a dúvida? Ou como que tu ainda vem me dizer que, ai não, o mercado brasileiro está saturado, o negócio já foi o que tinha que dar, não dá para trabalhar com tecnologia no Brasil? Cara, não dá é pouco, entendeu? E nesse momento pode ser que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão conhecendo meu canal pela primeira vez, não sabem o porquê que o seu maluco aqui está falando essas coisas, né? Então, prazer, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu sou engenheira de computação, e eu tenho esse canal no YouTube aqui, que inclusive você pode se inscrever, porque eu sei que muitas pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos, então você pode se inscrever aqui embaixo. Esse canal maravilhoso é um espaço onde eu falo sobre tecnologia, onde eu também construo uns robozinhos bem maneiros e inusitados, falo um pouquinho sobre o meu dia de trabalho, e dou minha opinião sincera como engenheira sobre algumas tecnologias esquisitas, algumas coisas que as pessoas falam por aí. Então, assim, o que eu percebo com a minha experiência e com a minha vivência, e com uma pessoa que está trabalhando com tecnologia no Brasil, tentando criar o próprio produto, esse tipo de coisa? Primeiro a gente começa pela pergunta, é possível construir tecnologia no Brasil? Construir um produto tecnológico com hardware, software, aqui dentro do Brasil? A resposta pra essa pergunta é sim, até mesmo porque se não fosse possível, muitas pessoas não estariam fazendo, e eu não estaria fazendo. Agora, outra pergunta, é fácil trabalhar com tecnologia no Brasil? Aí sim, a resposta pra essa pergunta é não, não é fácil trabalhar com tecnologia no Brasil, porque muitas vezes ainda o ecossistema aqui não está pronto pra receber a gente. Então, o exemplo que eu vou dar pra vocês, no meu dia a dia de trabalho, eu estava precisando fazer umas novas plaquinhas dos eletroblocks, e o que acontece é que eu precisava fazer um teste dessas placas. Então, eu precisava construir 10 unidades da plaquinha que eu tinha projetado. E aí a gente começa a entrar num negócio muito difícil, que é conseguir fazer um protótipo, testar um produto, fazer pequenas unidades de um hardware aqui no Brasil. É impossível? Não é. Porque assim, as empresas estão acostumadas a trabalhar com peixe grande, com gente que vai fazer, assim, pelo menos mil unidades da sua plaquinha. Porque quantidades maiores são as quantidades que valem a pena de verdade pra uma fábrica parar a sua produção pra fazer um protótipo. Algumas empresas estão dispostas a fazer isso? Sim, estão dispostas. Elas vão lá e digam, não, sem problema, a gente faz 10 unidades da plaquinha de vocês, sem problema nenhum, pode deixar. Aí quando tu vai ver o valor, o valor pra fazer 10 plaquinhas é quase o mesmo pra fazer 100, 120 placas. E isso é um fator que pega muito, porque, por exemplo, a gente que tá começando, a gente não tem dinheiro em caixa pra ficar fazendo um monte de placas só pra testar. A gente precisa fazer uma quantidade bem pequena pra conseguir validar o nosso circuito, ver se vai funcionar pra depois sim contratar essa empresa, aqui em território nacional, que vai fazer uma grande produção e vai se carregar pra fazer milhares de placas com muita eficiência, agilidade e até com um preço bem competitivo. Mas num primeiro momento, momento de prototipação, daí começa todo um rolê, da gente ter que mandar essas placas fazer na China, importar os componentes eletrônicos, porque nem todas a gente encontrou em território nacional. Então, são essas as dificuldades. Agora, é impossível, gente, não é impossível. E assim, por experiência própria, a primeira vez que tu tenta fazer isso é muito complexo, porque tu ainda não conhece as pessoas, não conhece as lojas, não conhece as técnicas, mas depois que tu faz a primeira vez, gente, sério, não é um critério de corte pra saber se a pessoa pode ou não trabalhar com tecnologia no Brasil. E pra ser bem sincera, eu não acho que em outros países é tão diferente assim. Porque a gente tem essa mania de achar que a gente tá sempre no pior lugar, né? E que o gramado vizinho é sempre mais verdinho. Mas vamos analisar de verdade, a gente não tá num lugar ruim, a gente tá num lugar muito bom, que tá crescendo com tecnologia, que tá sedento por tecnologia, e não achem que as tecnologias que vão chegar aqui vão ser sempre esse negócio de, tipo, o espelho que vem de outros países. Então, eles trazem e importam essa tecnologia exatamente igual pro Brasil. Eu não acredito que é isso que vai acontecer no futuro. Eu acredito que os próprios brasileiros vão construir tecnologias que se encaixem de verdade pro nosso dia a dia, pras nossas necessidades, pro que a gente vive. E assim como eu digo os brasileiros, que é o grande grupo que a gente tá vivendo aqui, que todos nós estamos aqui e somos e fazemos parte, a não ser que tenha outras pessoas de outros países que estão assistindo esse canal e que esse canal já esteja bem internacionalizado, mas acredito que não é o caso. Assim como eu digo esse grande grupo, eu acredito muito que pequenos grupos, com pequenas necessidades aqui dentro, vão acabar também produzindo tecnologia pra suprir as suas próprias necessidades. Seja por condições climáticas ou por algum tipo de necessidade cultural, seja pelo que for. Eu acredito muito na tecnologia, porque a gente tá se encaminhando pro futuro com mais tecnologia. E a gente também tá se encaminhando pro futuro, hoje a gente vai tá menos sentado aqui esperando as coisas acontecerem e mais fazendo as coisas acontecerem. Então, gente, pode ser que as pessoas que estão dando os primeiros passos agora, e que estão começando a produzir tecnologia aqui no Brasil, pode ser que a gente que tá começando hoje tenha algumas dificuldades e que em outros lugares essas dificuldades não existam, mas, gente, isso que é o importante, porque se a gente sente essa necessidade, a gente consegue trilhar caminhos pra resolver essa necessidade. Então, tem oportunidade pra quem tá criando tecnologia e tem oportunidade pra quem tá tentando fazer com que esse ecossistema fique melhor. Sinceramente, eu acho que às vezes as pessoas exageram um pouco nessa limitação. Eu acho que esse é difícil. Nos eletroblocks, a gente tem vivenciado várias coisinhas bem chatinhas de serem resolvidas, mas a gente tá comprometido em conseguir fazer isso dar certo. E a gente se inspira também em muita gente que tá conseguindo fazer isso dar certo. Então, se eles conseguem, a gente também consegue. E se a gente consegue, você aí também consegue. E eu vejo pelos comentários aqui no vídeo que vários de vocês estão muito curiosos em entender um pouquinho melhor como é que tá sendo os nossos passos nessa empresa, como é que a gente tá constituindo o nosso negócio, como é que a gente tá evoluindo uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, como é que a gente tá transformando nossos protótipos em um produto e esse tipo de coisa. E é por isso que vai começar em breve, todas as terças-feiras aqui no canal, uma série de vídeos onde a gente vai abrir a nossa empresa e contar mais detalhadamente como que tá acontecendo. Quais são esses desafios? O que a gente tá vivenciando? Qual é a fase do nosso negócio? Vai ser tudo bem detalhado mesmo e a gente tá disposto mesmo a compartilhar as nossas dificuldades, como a gente conseguiu resolver os problemas específicos da nossa empresa e também quais os problemas que a gente tá vivenciando hoje. Então, fica ligado, se inscreve aqui no canal, também segue os Eletroblocks lá no Instagram, porque a gente tá começando a alimentar aos poucos o nosso Instagram, porque a gente tá começando um momento muito especial com os Eletroblocks, que é a nossa campanha de pré-venda. Então, assim, se tu quer trabalhar com tecnologia, se tu tá na dúvida se o curso que tu quer fazer aí envolve tecnologia, se isso é uma boa jogada pra tua vida, se tu vai ter sucesso, se vai ganhar dinheiro, isso depende muito mais de ti do que do curso. Ponto final. É isso aí. Porque tu conseguir se posicionar como um bom profissional ou um bom empreendedor no ramo de tecnologia vai depender muito mais de ti do que do ecossistema ou do que o Brasil está preparado ou que se vale a pena trabalhar com tecnologia ainda no Brasil. Entendam que sim, algumas áreas da tecnologia aqui no Brasil já estão saturadas, mas é porque tem muita gente tentando fazer do mesmo. E trabalhar com tecnologia não significa ficar parado e fazer o que todo mundo faz já há muito tempo. Então, se tu quer trabalhar com tecnologia, leva isso como quase lei pra tua vida. Mesmo fazendo um trabalho que todo mundo já faz, que já acontece desse jeito há muito tempo e que é assim que se faz há muito tempo e que se esse mercado tá ficando saturado, não significa que esse mercado precisa ser abandonado, porque não cabe mais alguém lá. Porque se tu for botar o teu pé num lugar saturado, tu precisa ser a pessoa que vai fazer uma mudança nesse negócio aqui, que vai trazer coisas novas, que vai mostrar o teu valor de maneiras diferentes. Porque trabalhar com tecnologia permite a gente mudar. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado também aí das minhas opiniões sobre esse negócio. A gente pode continuar conversando aqui nos comentários, vocês podem ir colocando, agregando as opiniões de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, porque é isso que é importante. A gente precisa colocar vários pontos de vista aqui pra que todo mundo que estiver assistindo não tenha apenas a minha opinião, mas tente entender mais ou menos no geral o que as pessoas pensam sobre isso, como que as pessoas lidam com esse negócio que é trabalhar com tecnologia no Brasil. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!